Olha lá, o cara da caminheta bateu, homem! Tá doido? O Paraná Federal, ele vai atrás dele, homem! Mas pra que filmar tanto tempo? Aí ele vê, quando vê, ele tá armado e desce ali! É Chiru? Eu tô meio gordo, meu amigo! Não quer fazer um distúrbio a ninguém, nem um acidente, não é? Tô! Tá bom! Tchau! Tchau! Tchau!